Oi turma, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, sem sintomas. Vim até a sala de vocês para gravar esse vídeo, essa videoaula, para ter um fundo mais interessante para essa videoaula. E também para não ser uma coisa tão monótona. Então, em tempos de coronavírus, na verdade, eu deveria dar aula desse jeito. Descobri aqui no meu computador que eu tenho uma webcam muito interessante, mas ainda não estou sabendo muito como é que funciona. Então, se esse vídeo ficar meio estranho, me perdoem que no próximo eu vou tentar caprichar mais. Esse foi gravado em cima da hora também, e aí as coisas não saem exatamente como a gente gostaria. Então, eu vou apresentar para vocês, então, uma aula sobre o Renascimento. Então, a gente estava falando na última aula sobre os jardins na antiguidade, a gente terminou, então, dos jardins na Idade Média. E nessa Idade Média foi praticamente quando os jardins desapareceram, então, do cenário mundial naquele momento. E eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre os jardins da China e do Japão agora, porque são jardins da antiguidade também, e eles já estavam acontecendo antes da Idade Média, né? Então, eles também fazem parte desses jardins mais antigos. Então, o que a gente vai ver nessa videoaula é sobre os jardins do Renascimento. Então, a gente tem três tipos básicos de jardins, que são os jardins mais importantes, digamos assim, que tiveram uma maior contribuição e, a partir desse momento, inspiraram jardins em todo o mundo. Então, a gente vai ver hoje os jardins italianos, jardins franceses e jardins ingleses. Então, são esses três tipos que ficaram mais famosos, né?